Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, aqui você me mata Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Todo mundo comienza a bailar E depois a hora você me mata Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Delícia, delícia, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Delícia, 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 aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, ai, eu te pego E hoje eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego E já gritou, eu disse, que não é, que amor, já gritou, eu disse, que não é, que amor, a fiesta não para.